As festas de fim de ano estão chegando e serão mais salgadas para o bolso do consumidor, viu? Os produtos típicos desta época chegaram aos supermercados com reajuste. As vésperas das tradicionais festas de fim de ano, os supermercados da região já estão recebendo as opções. Para quem gosta dos panetones e chocotones, tem sabores novos que dão água na boca. Porém, o preço... Não tem condição. Se as pessoas levarem o mais caro, às vezes a gente quer levar, mas tem outras coisas para levar. Tem que ser inteligente, fazer, comprar o necessário. Levar menos, é o que tem que ser feito. Aí não dá para levar para a família toda. O produto que a maioria dos brasileiros gosta está cerca de 8% mais caro em relação ao ano passado. É que o dólar teve alta e como a farinha de trigo é importada e também matéria-prima dos panetones, isso impactou diretamente o preço dos itens nas prateleiras. Mas mesmo com o reajuste, este supermercado em Aracatuba espera um aumento nas vendas. A gente sempre tem uma expectativa boa de vendas, né? E acredito que aí a gente possa crescer aí, por mais a crise, né? Está em retrocesso de algumas coisas aí. A gente acredita em um crescimento de 10% aí. Os comerciantes estão esperançosos, apostam em promoções e variedades para atrair os clientes. Mas neste ano a situação não é tão simples assim. É que outros produtos típicos desta época também aumentaram de preço. Os espumantes, houve uma tributação maior também no final do ano, né? O governo deu uma tributada maior nesses tipos de bebidas. Então houve também uma alta mais ou menos em torno de 10%. A parte de Peru, Chester, algumas empresas não chegaram nem a subir o preço. É o mesmo preço do ano passado. Algumas outras subiram até 5% a 7%. E já que os preços não estão tão assim animadores, o jeito para o consumidor não deixar de levar os produtos para casa e também não gastar tanto é sempre pesquisar e optar pelo mais em conta. Pesquisa em outros lugares para ver se compensa mudar o preço. Pesquisar no nosso mercado para ver a diferença. Tem que pesquisar. Mas se a gente ver que não tem como, não acha, então eu faço uma rosca, igual tipo um panetone. O que vem acontecendo é o seguinte, o consumidor está migrando. Em vez de frutas secas, importadas, ele está indo para as frutas nacionais. Nas castanhas secas, a castanha no Pará caiu cerca de 50% o preço. Devido a uma safra muito boa esse final de ano, então caiu bastante o preço dele. Então são opções que o cliente tem que estar atento, pesquisar e ver realmente aquilo que se adequa ao bolso dele.